Ousadia e alegria! Cadê o grito dos meus ousados? A gente leva a vida assim, ó Vem! Chego chegando, beijo no canto da boca No mundo um ano, ai meu Deus que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Por um abraço, vacilou, entrou no clima Chego chegando, beijo no canto da boca No mundo um ano, ai meu Deus que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Por um abraço, vacilou, entrou no clima O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão, vou com tudo Só espalhando, na ousadia, pergunto O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão, vou com tudo Daí, molequinha, e sim? Lê, 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 lê O ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê O ousadia pra vencer Alegria pra viver O ritmo é esse, moleque! Aí! Chega, chega, vai! Beijo no canto da boca, vai! Olha o que você está louca! Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Vou pra cima, vou pra cima Vou pra cima, vou pra cima Vai, que bom! O nosso lembre é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, não pressiona tudo Só espalhando ousadia pelo mundo O nosso lembre é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, não pressiona, vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo Lê, 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 lê Forçadinha pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Forçadinha pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê O nosso lever é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo Só espalhando pousadia pelo mundo O nosso lever é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo Tá aí, molequinha? Isso, e é Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, lê, lê